O colombiano O colombiano O colombiano O colombiano Então o brasil O colombiano E o corpo é professor, você conta a unição E o papel é alto, ele é colocado a segurança E o corpo é alto, ele encheu o tempo em falta Mas o corpo é esperança, só em segundo a barulha do pensão Ganhar o desafio da bolsa e o corpo faz E o dedo ladrão é feira a mão O corpo sobre o piqueiro, a defesa de municipal E o dedo ladrão é feira a mão O corpo sobre o piqueiro, a defesa de municipal O corpo sobre o piqueiro, a defesa de municipal O corpo sobre o piqueiro, a defesa de municipal O corpo sobre o piqueiro, a defesa de municipal E o dedo ladrão é feira a defesa de municipal